A média valor de inadimplência é de R$ 3.583,21. Mais da metade foi contratada em bancos, 59,22 do total. Na sequência, aparece em comércio, R$ 13,48. Carnezinho gostoso! Lembra do comércio? Carnezinho gostoso! Quem lembra do carnezinho gostoso? Vamos lá, meus amigos! Por que os brasileiros estão se endividando? Vamos lá! Como vocês sabem, existem no mercado várias chamarias para os clientes que estão apertados buscarem o crédito fácil no mercado. Só para você ter ideia do que nós estamos falando, você imagina uma pessoa que compra de forma descontrolada. E aquela pessoa que vê crédito como se fosse abrir a torneira e cair a água na sua casa. Muitas pessoas, durante a pandemia, dependendo da cidade onde você mora, ficou desempregado. Houve demissões, houve fechamento de empresas, houve um suposto lockdown aí na sua cidade, onde muitos não puderam trabalhar por algum motivo, o patrão não tinha dinheiro para pagar, demitiu funcionários e assim foi. Outros vieram com doença familiar, que a gente não consegue impedir isso, infelizmente. Aí acaba com um descontrole naquele momento, porque a pessoa não estava preparada para isso. Então ela estava direitinho pagando as suas contas, água, luz, telefone, aluguel, despesa, os filhos, alimento para os filhos, madeira, leite e tal, de repente esse cara leva um baque, essa mulher leva um baque, perde o emprego, sofre um acidente, fica doente e acaba fazendo aquele bolo de dívidas e mais dívidas e mais dívidas. O que o pessoal faz para poder tentar impedir que o nome vá para a SPC? Porque as pessoas direitas, aquelas pessoas que são idôneas, elas não aceitam isso. As pessoas que são direitas, elas estão vendo o negócio apertar, a primeira coisa que ela faz é o quê? Correr para o banco pedir socorro, pedir para uma instituição financeira um empréstimo, para evitar que o nome vá para a SPC. E essa pessoa acaba adquirindo um empréstimo, seja ele qual for o valor dos juros, ela não pensa nisso, ela quer apenas sanar aquele problema daquele momento. E aí acaba pegando um empréstimo de R$ 2, R$ 3, R$ 5 mil, R$ 10 mil, com juros de 17% ao mês. E o banco, o gerente, nada bobo, ele aproveita naquele momento a situação da pessoa e acaba empurrando um consórcio, um seguro de vida, um título de capitalização. E aí aumenta, onera mais ainda o valor da parcela dos juros. E aí a pessoa acaba ficando endividada. Só para vocês terem ideia, os vilões que fazem com que a pessoa caia na tentação do crédito, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento de veículo. Esses quatro são os vilões nas mãos das pessoas. E quando você não tem uma educação financeira, a primeira coisa que você faz é buscar realmente por isso. Pegar um empréstimo, através do cartão de crédito, pegar um empréstimo, através do crédito que está disponível, usar o cheque especial, abro três, quatro, cinco contas em banco, uso o cheque especial aqui, uso esse, uso esse, uso esse, e vou jogando um para o outro e vou conseguindo, eu vou fazendo isso aí durante alguns meses, até tentar me estabilizar. Só que eu não consigo estabilizar. Porque os juros é sobre os juros. Você não pega mil reais, quando eu jogo do cheque especial para outro banco, não é mil reais. É mil reais e cem. Quando eu tiro dos mil e cem daqui e devolvo para cá, é mil e cem mais mil e cem mais os juros. E assim eu vou avançando. Só para você ter ideia, o que aconteceu no mês de julho, e na dimplência cresce e atinge 62 milhões de brasileiros, aponta a pesquisa. A média das dívidas dos brasileiros é de 3,5 mil reais. Ou seja, a média das pessoas que estão devendo é em média 3 mil e 500 reais. Você imagina uma pessoa que ganha 1.500 reais dever o dobro do que ela ganha. Isso daqui, gente, é média. Não significa que você está devendo isso. É média. Mas é muito pior que isso. Porque um brasileiro deve 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se eu pegar aqui o que os membros devem, você cai duro. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional, Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, divulga nesta sexta-feira, dia 22, apontou que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam endividados em junho deste ano. Olha a gravidade disso. 4. 4 em cada 10 brasileiros. 5 em cada 10 brasileiros adultos. Adultos acima dos 18 anos. Ao todo, 62,73 milhões de pessoas com contas atrasadas no país, um crescimento de 6,54 em comparação ao período do ano anterior. E aí, gente? A média valor de inadimplência é de R$ 3.583,21. Mais da metade foi contratada em bancos. 59,22 do total. Na sequência, aparece comércio. 13,48. Carnezinho gostoso. Lembra do comércio? Carnezinho gostoso. Quem lembra do carnezinho gostoso? Água-luz é aos menos vilões, né? E aí, continua a matéria. É triste você ver isso, uma porque as pessoas, elas não sabem lidar com isso, né? Quando você vê uma situação dessa daqui, a pessoa olha isso daqui e fala, meu Deus. E aí, quando você olha esse outro cenário aqui, inadimplência no cartão de crédito, sobe entre os mais pobres. O que eu disse para vocês? Ontem, na live do Santander. Meus amigos, prestem atenção. Presta atenção. O Santander, eu não sou contra o Santander, não. É o meu banco principal, tá? Vocês vão achar que eu sou contra. Jamais. Santander, para mim, é o meu banco número um. Tá? O BRB é o meu banco principal hoje, o Santander é o meu banco secundário, mas sempre foi o Santander. Mas o Santander, o que ele está fazendo aqui agora, de aprovar crédito, conta de alta renda para todo mundo, isso vai acontecer? Isso daqui. Essas pessoas vão se endividar de uma forma que não tem controle. porque uma pessoa que acha que vai ter crédito fácil por ser alta renda, você não é. Alta renda, você tem dinheiro para investir, é dinheiro para você comprar, pagar, ter economias, se te dá algum desespero aí, você tem uma sobra para pagar a sua dívida. Isso que você está vendo aí, entre os que ganham até um salário mínimo, percentual chegou a 12,24% em abril. O maior desde outubro de 2016, juros para quem atrasa a fatura, ultrapassa 360%. E o que acontece? O Nubank divulgou seus resultados. O Nubank, a inadimplência dele de 3,4 foi para 4,5 para clientes que devem no cartão de crédito acima de 90 dias. mesmo o Nubank pagando o limite de 50 reais, 100 reais, 300 reais, o que diz a matéria? Que a inadimplência no cartão de crédito sobe entre os mais pobres. Quem é cliente do Nubank? Os mais pobres. Os mais humildes. Né? Então, meus amigos, cuidado. só para você ter ideia, os bancos, eles te dão para você, as instituições financeiras em todo, corretora, banco, banco digital, casa de investimentos, essas instituições financeiras, quando ele te oferece alguma coisa, por trás tem mais coisa. e o principal caminho para você não deixar que isso aconteça é você ter o equilíbrio na sua vida financeira. Tome cuidado, tome cuidado com aquilo que você faz e acha que está certo e não está. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, só para que você entenda, um membro me chamou e me mostrou que tinha 15 cartões de crédito e eu vou relatar para vocês exatamente, eu não vou dar o nome dele, mas eu vou relatar para vocês exatamente o que esse membro fez para mim. Esse membro, preste atenção, eu vou ler o que eu escrevi que ele me mandou. Ele me mandou que ele tem 15 cartões de crédito, 15, ou seja, 15 cartões de crédito com 15 limites um do outro. Preste atenção, clique Itaú, 2 mil, Santander SX, 200 reais, Banco Pan, 300 reais, Itaú Tudo Azul, 4 mil, Itaú Latam, 7 mil, Itaú Pão de Açúcar, 2 mil, Nubank, 150 reais, Banco Inter, 1 mil reais, C6 Bank, 1.500 reais, XP, 400 reais, brabo, hein? Melius, 1.500 reais, Next, 350 reais, Bradesco, América Express de Platinum Car, 20 mil reais, Bradesco, Neo Visa Platinum, 500 reais, Bradesco Seguros, 2 mil reais, 2 mil reais, 2 mil reais, 2 mil reais, sabe qual é o salário desse cara? 5 mil reais, quanto que esse cara paga de verdade? Paga de verdade. E aí Se inscreva no canal.